Bom, estamos de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. Vamos estar continuando aqui a nossa jogatina. E nesse vídeo eu queria liberar essa torre aqui, rapaziada. Já para liberar todo esse mapa aqui, né? Nessa região. E depois seguir já a caminho aqui da Vila Rito, que está bem próximo da gente, né? Vamos fazer isso, então? Lembrando aí que vocês se tornando membro, além de ajudar muito o canal, né? Vocês têm acesso antecipado a vídeos aí da série aqui de Zelda Tears of the Kingdom. Ou qualquer outra série que eu esteja gravando e já colocando em playlist, né? No canal. Todos os membros têm acesso a esses vídeos em não listado, né? Beleza? Valor mínimo aí de R$2,00. Mas se você quer dar aquela força para o canal, né? Para o investimento aqui do canal, tem outros valores aí que vocês podem ajudar. Beleza? Vamos ajudar esse champs aqui. Tem uma base ali também, mas não vou fazer agora. Vou deixar aqui. Precisa ajudar ele, né? Ok. Acho que assim está bom, hein? Assim eu acho que não cai, não. Eita, não está para falar com ele? Ok. Então está, né? Vamos colocar aqui de novo o nosso negócio. Só que dessa vez colocar assim, ó. Desse jeitinho aqui. Será que vai cair, guys? Se cair, a gente faz outras modificações, mas nem precisou. Vou pegar algumas coisinhas. Pratinho de resistência a frio. Bilhete de pijama. Valeu, champs. Estamos juntos aí. Vamos, Nelson, né? Essa base aí não compensa enfrentá-la agora, não. Só queria ver um caminho que tem para a gente seguir ali em direção à torre, né? Eu não sei se é esse caminho indo aqui, ó. Nessa direção. Vamos. Esses inimigos aí. Não, é um caminho lá para trás lá que eu tenho que seguir. Então vamos voltar. Vamos ver se a gente consegue dar toda uma volta, né? Deixa eu só pegar isso aqui. Deixa eu só pegar isso aqui. Esses rolês aqui no gelo é sempre bem calmo, né, mano? Assim. Somente a hora que a gente está andando, assim, nessas estradinhas. Eu queria saber como é que eu pego uma direção para ir reto naquela torre lá, mas eu acho que... Talvez não role, hein? Talvez a gente já tenha aqui direto para a Vila Rita, mano. Aqui é um coroque. Deixa eu já fazer ele. É só pegar um grande desse aqui, se não me engano, mano. Vou colocar aqui, ó. E, mano, minha renite está atacada de uma maneira... E está meio difícil controlar o espirro. Isso que eu já tomei um anti-alérgico já, mano. Só quem sofre aí de renite sabe o que eu estou falando. Eu acho que a gente já tem um caminho aqui, né? Será que eu consigo subir aqui para a bola? Sobe, você consegue sim, vem. Beleza, ela conseguiu. Mas é mais fácil deixar ela subir por conta própria do que a gente forçar ela desse jeito aqui, ó. Cuidado para não despencar junto com ela, né? Porque eles já sabem o que aconteceu com a caipona, sem querer, né? Meu amigo, olha esse caminho que a gente vai ter que fazer para lá. Tá, deixa. Depois a gente faz esse caminho, então, da torre. Vamos primeiro dar uma olhada lá. A gente consegue... Já chegar na Vila Rito hoje, mano. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos seguir reto aqui. Ih, já tem até uma... Uma lembrança aqui que... Era que até a ímpar falou para a gente, né? Que é a tal segunda lembrança. E alguns inimigos aqui também. Deixar o cavalinho aqui. Vamos ver se a gente consegue localizar essa lembrança. Lembrando que todas as lembranças sempre tem um coroque. Que está ali, ó. Um coroque e a lembrança. Eu não lembro se daquilo da ímpar eu peguei o coroque. Talvez não, hein? Eu não estou lembrado, mas eu acho que tem também lá. E agora é localizar a fonte da lágrima do dragão, né? Seria essa aqui? Beleza. Achei muito rápido até. Está de boa. Vamos ver do que se trata essa lembrança aí. Trilha sonora... Esse jogo está impecável, né, mano? Como eu pensava. Esse não é o mundo que eu conheço. Um tempo tão longe do passado. Ele se tornou legenda. Então é verdade. Ele é realmente o era da era da fundação de Hyrule? sua presença aqui é apenas tão estranha para nós, Zelda. Mas se você, como Sonia, tem uma pedaço secreta, e é capaz de manipular o tempo, sua história faz sentido. Oh? Eu acreditava ela bem. Você precisava a pedaço secreta, Rauru? Eu posso sentir sua força de luz dentro dela, e minha força de tempo. Além disso, eu percebo que nós compartilhamos uma conexão de sangue. Ah, eu entendi. Em qualquer caso, Zelda, você disse que você precisava voltar ao seu era o tempo que você pudesse. Sim. Em meu tempo, algo terrível está acontecendo. Eu preciso voltar lá. Mas como eu faço isso? Eu não sei como eu consegui aqui no primeiro lugar. Agora, meu querido, você não precisa resolver suas problemas de uma vez. Por que não voltamos para a casa? Não, eu... Nós vamos dizer a todos que você é um relacionamento distante de nós. Ah, isso é verdade, depois de tudo. Nós também vamos ter uma roupa fresca. Ah... Eu acho que... Minoru... Minoru... Ela pode ter uma ideia de como você voltar ao seu era. Minoru? Você disse? Sim. Ela sabe muito mais do que qualquer pessoa sobre a nossa população. E como nós, minha irmãs velha tem uma espécie secreta. Estão? Nós vamos chamar a ela. A roupa dessa armadura gigantesca do Link, mano. Show. Deixa eu ver o que iremos fazer agora para que caminho seguir. Um xalézinho ali. Vamos causar uma treta aqui. Meu Deus O congelamento ali me fez morrer Ainda bem que eu tinha uma fadinha escondida Meu amigo Estão pegando essas coisinhas né Vamos lá sombra Meu Deus mano Olha onde eu estou me enfiando com meu cavalo Localizar a descida agora que é exatamente ali Opa Isso aqui eu quero Já vou fazer até a minha lança Ah tá ele que ele fica fundindo armas Tem uma arminha zonai aqui Vou pegar ela também Vamos ver o que a gente tem aqui Nível 6 Dá pra fazer uma espada melhor até Dá pra fazer uma espada nível 24 E tem a lança mano Acho que eu vou fazer uma espadinha né Aí também não dá pra ignorar a espadinha né guys Não tem como 24 Dá pra fazer uma lancinha aqui top também Mas com mais 8 Ela vai ficar com uns 15 de ataque mais ou menos Ela vai dar um boostzinho Não sei Vamos ver Vamos testar Não faz mal Falei uns 15 de ataque Sempre dá um pouquinho a mais Tá bom Utilizando essa lança por enquanto Vamos nadir aqui pra ver se não tem nada ali em cima No escudo a gente tá tranquilo Aqui nada Bora lá Tem que eliminar esses monstros aqui Aqui pelo que eu Não me engano Não me engano Tem alguém aí Vim ajudar O que você está dizendo Por que alguém nos ajudaria Este lugar está cheio de monstros Os monstros Não consigo mais ouvi-los Por que você está demorando tanto Rápido Você tem que Destrancar a porta Ela chamou ele de jogo Como assim Você derrotou os monstros Obrigado por nos ajudar Fizemos uma pausa aqui Uma pausa Aqui nessa casa vazia Para fugir do frio E antes que percebêssemos Monstros nos cercaram Ei, não deixei de agradecê-lo Bom gosto Ainda não acredito Que você veio nos ajudar Você realmente nos salvou Sabia? Desde o A revolta, né? Houve mais e mais monstros Estávamos Tentando tomar cuidado Mas Não sei como agradecer Por favor, pegue isso De resistência ao frio Mas parece que não é Um obrigado o suficiente Não para alguém Que salvou nossas vidas Tive uma ideia, senhor Você sabe Alguma coisa Sobre O escudo Surf Ela vai falar Que a gente pode surfar Né, manos Estou familiarizado Claro que sim Você se arrastou Para Um lugar coberto De neve Então Você precisa saber Uma ou duas coisas Sobre o Surf de escudo De qualquer forma Lembre-se Depois de pegar o escudo Em posição Tudo que você precisa fazer É pular nele E cavalgar Mas é claro Não haverá surf Por Por você Se você Não obter Algum impulso É meio complicado Isso, não? Aqui está Tutorial para ensinar A gente a surfar, mano Eu vi um boato De que havia um lendário Surfista Em algum lugar Nas Montanhas Zebras Então Vim aqui Procurar por eles Mas bem Eu não sabia A localização exata Deles Pior ainda Fiz uma pausa Aqui E acabei cercada Por monstros Mas se você Precisar saber Alguma coisa Sobre o Surf com escudo Pelo menos Eu posso ajudar Com isso Qualquer coisa Que você não Entenda Sobre Vai em frente Me pergunte Abra a porta Mariquinha Terminamos aí Então Amissiones Cajon Vambora Eu vou descer aqui E chamar Eu ia falar A Epona Pô, saudades Da Epona A gente precisa Achear a deusa Dos cavalos O mais rápido Possível Manos Vou achar Em cima Do morro Eita Pega Uma caverna Com desafios Deixa eu deixar Aqui O meu cavalinho Depois Daqui A gente vai Ali pra cima Ali Manos Tá Vamos fazer Isso aqui Ok Não dá pra pegar Isso aqui Tá Vamos ver O que a gente Consegue fazer Fogueira A gente consegue Fazer Deixa eu fazer O seguinte Aqui Deixa eu já Amanhecer Mais negócio Porque Vai ficar Brotando a caveira Aí dentro Pra encher o saco Da gente Né, manos Vamos subir Aqui Pra escalar Aqui é um problema Né Porque esses locais Aqui Eles escorregam Vamos pela lateral Aqui Burlando o sistema Temos algumas Estalactites Por bomba Olha o coelho Agora é o lobo Eita Pega Alguns mamacos Aqui Mano Nossa Que agonia Parece aqueles Aqueles zumbis Lá do Do Como que eu posso dizer Metal Slug Tem uma parte Do Metal Slug Acho que é o X A gente enfrenta Alguns Zumbis Desse Lá pro final Do jogo Acho que eu tenho Zerado Gameplay Completa Aqui no canal Manos É uma lança junto com a Claymore, é isso? Como assim, mano? É uma lança junto com a Claymore. Vou desmontar. Mais negócio, desmontar, né? Vou fazer algo com ela. Tipo isso aqui, ó. Olha que lindo aqui ficou. Usar o que a gente tem logo, né, mano? Eu gosto muito de jogar de lança. Nesse jogo eu tô curtindo muito, cara, jogar com lança. Já vou fazer aqui também um quebra-pedra, né? Aqui. Eu sei que eu tenho uma marretona de duas mãos ali. Mas eu acho que não compensa, não. Gastar uma arma nível 29, né, mano? Pra ficar quebrando essas coisinhas. Ok, outra lança. E agora, né? Vamos largar essa Zonai mesmo? Deixa eu mais largar essa Zonai aqui e já fazer uma arma melhor. Tem que ser mais do que nível 15, né? Tem algo, fazer algo melhor que nível 15? Tem. Ou já compensou já, mano? Nível 21, é isso. Vambora. Bom, aqui já foi, né? Não temos mais nada pra fazer aqui. Vamos lá pra cima. Vamos ver onde dá isso aqui. Meu amigo. Tá, ok. Tem essa Shrine, tem a caverna logo ali embaixo. Um Lionel logo aqui em cima. Um Lionel logo aqui em cima. Um fucking Lionel aqui em cima. A gente vai enfrentar ele depois, se não agora. É até bom porque a gente pega... Se ele dropar um arco, né? E provavelmente ele vai dropar os chifres dele ali pra gente fazer armas. Um... 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 Minha irmã Meguin e eu viemos Até Ebra em nossa busca por cogumelos Graças a revolta Todos os tipos de novas Cavernas se formaram por aqui E elas estão cheias de coisas boas Mas minha irmã E eu não estamos atrás de Das Não estamos atrás das sementes Aquelas que brilham né E depósitos de minérios Não, estamos atrás daquele precioso cogumelo Que só cresce em cavernas E pode apostar, nós vamos encontrar um monte deles Eu acho que é aquele rosa que brilha no escuro Não tenho certeza Vamos falar com elas aqui Nat, por favor Não consigo fazer isso, pelo menos não Com esta caverna Existem muitas outras cavernas abertas Pela revolta Vamos tentar uma diferente Esta certamente está cheia de criaturas Diferentes de tudo que conhecemos E eu já Já estava Já estava louca para ir para casa Vamos maninha Você consegue Quer dizer Nós vamos Nós viajamos todo esse caminho Precisamos pelo menos Reunir aqueles Brightcaps Os peixes né E para isso É para isso que viemos E você pode encontrá-los Apenas Em cavernas Chegamos aqui São os salvos Não suporto partir Até que eu tenha 10 deles Vamos entrar Por favor Precisamos Será que eu tenho 10 desses peixes Manos Então Então vá sozinha Nat Espera o que Não precisamos Não Precisamos ir juntas Aquele aroma Aquela luz suave Será que você tem alguns Brightcaps Eu realmente Quero Brightcaps E 10 deles Se resolveriam Eu tenho Obrigado Eu não Eu não Eu espero por nada Então aqui Eu troco isso com você Você é um salva-vidas Agora não precisa entrar Naquela caverna horrível Mas devo dizer Que é incrível Que você coletou Tantos Blackcaps Quero dizer Eles são encontrados Apenas em cavernas Como esta Sim É incrível Você Adora uma boa caverna Não é? Eu também Elas podem conter Todo tipo de coisas Maravilhosas Coisas atraentes Coisas valiosas Como As gemas De depósitos de minério Sementes De flores brilhantes Que iluminam Lugares escuros E é claro Os caps Aí né Então você sabe Se você tiver suficiente Desses caps Então Talvez você Possa Tentar Nath Você não está pensando Sobre isso Está? É Tá Vamos ver o que elas querem Certo Nós concordamos Eu acho Ei desculpe Esqueça que Que você ouviu Qualquer coisa Sobre que Irmã Tercega Meu Deus Está fora de contexto Se nós Encontramos de novo Seria o destino Então Teríamos que contar A ele O que tem aí Esse cara Chamou sua atenção Ou o que? Não seja ridículo Isso foi apenas Um obrigado Pelas tampas brilhantes Caraca O Link Arrasando corações Aqui Mas vou dizer Estamos Vasculhando algo Por aqui Na região de Ebra Pesquisamos A maior parte Do sul Então agora Pretendo ir para o norte Se nos encontrarmos Novamente Contaremos Aquele segredo Nosso Até mais Vamos embora Meguinho Vejo você Por aí Segredo Em mano Cogumelos Da caverna Que brilham Puta merda Aqui já deve ser Um paita De uma De uma caverna Né Deixa ela Lá na ponta Morre cara Cadê a lança Tem um 21 Vou usar Essa de 23 Mesmo De uma caverna Arco de andorinha Interessante Certo Mas Eu passo Ele Vai ter Alguma roupinha Aqui Sim Tem uma roupinha Aqui Rai cap Eu achava que eram os peixes Mas é esses Que eu vou usar Camiseta Anticongelante Lá ele Link Essa roupinha Aqui Da Elsa Meu Deus Meu Deus Não preciso queimar Isso aqui Mas eu vou queimar Vai Meu arco Tá quebrando Vou ter que pegar Aquele nível 8 Hein E O O O O O F Tchau, tchau. Será que daqui eu já chego na Clash Rain? Essa caverna aqui também tá completa, né? Acho que sim, hein? Tá, nem vou perder tempo subindo ali. Vamos já entrar nessa Shrine aqui. Dispositivo de lançamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou nem perder tempo colocando no meu escudo. Quase deu ruim. Vou fazer uma arte aqui, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Meu Deus, quase não deu, velho. Quase que não deu, mano. Tem lugar certinho pra deixar o carrinho. Vou colocar três mesmo. Vambora. Caralho, muito foda, né, mano? Meu Deus. Ok, e olha quem tá aqui na frente aqui já. Eu ia chamar aqui meu... O cavalo, né? Vou ter que ir lá buscar ele, é sério, mano. Vem pra cá, sombra. Eu tô aqui desse lado, ó. Não dá mais fazer o glitch de correr e subir ao mesmo tempo, mano. O que aconteceu com o sombra tá preso ali, mano? Meu Deus do céu. Ei, cara. Tô me ignorando por quê, cara? Brincadeira comigo, né, mano? Nossa, que cavalo manhoso da porra, velho. Tem uma torre ali. Tem uma torre ali. Acho que aqui a gente já pode... Vou colocar essa roupinha. Vamos ver o que tem aqui, ó. Se não tem nenhum poço aqui. Eu acho que tinha algum poço aqui, né? Tá, vamos falar com a galera que tá ali dentro? Aqui, acho que é o repórter doidão, né, mano? Dá até pra colocar esse título aqui. Vou colocar isso aqui, né? Colocamos uma arma decente só pra gente... Ficar uma thumb agradável. Faremos tudo daqui. Taisy. Taisy. Nosso editor aqui. Está se preparando para a nossa grande investigação sobre a Princesa Zelda. Você está aqui por causa do nosso jornal, certo? Então você pode falar comigo também. Eu sou o próximo responsável. Ah, espere um minuto. É você. Tenho o que dizer. Você fez um bom trabalho saindo até aqui pra nos encontrar. É uma caminhada e tanto de lookout landing quando você não tem asas. Mas aqui está você. Foi fácil encontrar o lugar? Algumas pessoas passam sem olhar duas vezes. Afinal, era um estábulo. Até Tracy... Trapassear o dono anterior... É... Como é? Trapassear o dono anterior fora dele. Mas você não perde nada, não é? Nada mal, nada mal. Suponha que você veio para trabalho. Você quer trabalhar para o jornal, certo? Vou... Vou atestar você com... Com o Tracy. Apenas imagine viajando pelo mundo como repórter. Iluminando... A verdade. Seremos parceiros lá fora. Oh! Ei, silêncio. Ah? Você não está ouvindo, Pen? Eu disse que estava ocupada. Mas agora... É... Mas você continua me incomodando. E outra coisa, eu comprei este lugar do dono depois que nós chegamos a um acordo justo e mutuamente benéfico. Você poderia parar de dizer às pessoas que eu enganei ele? Desculpe, Tracy, mas há um novo candidato a um emprego de repórter. Eu queria que você soubesse. Novo candidato? Hum, espera aí. Você parece... Hã? Meu Deus do céu. Ela reconheceu o link, pelo menos, né, mano? Ei, desculpe, Pen. Mas você poderia dar... É... Dar a esse cara um segundo aqui? Para mim, para ele, no caso, né? Vai conversar em particular, mano. Ah... Tudo bem. Que tal você me contar toda a história, Link? Sou o editor do... Do... Lucky Clover Gazeta. Aqui, se puder, não diga. Portanto, não se preocupe. Conheço todos os envolvidos nesta história. Pura nos pediu ajuda para investigar. O que aconteceu com a Princesa Zelda. Agora, me conte tudo o que exatamente o trouxe aqui. Interessante. Então, é por isso que ela pediu para você investigar seriamente os locais impactados pela revolta. Bem, vir aqui foi uma ótima ligação. O que quero dizer é que estamos recebendo dicas de todos sobre Hyrule. Tanto... Tantos, na verdade, que tem sido difícil acompanhar. E, entre essas dicas, temos ouvido sobre alguém que se parece com a Princesa aparecendo em todos os tipos de lugares. Eu estava prestes a designar o Pen para prosseguir essas pistas, mas ele precisa de um parceiro. Não vou contar a Pen quem você é. É melhor que ninguém saiba que você está envolvido. O que você acha? Acha que poderia trabalhar com ele enquanto investigamos? Claro, eu não poderia... Não pediria, né? Não pediria para você fazer isso de graça, mas seria legal. Espere só um segundo. Vou conseguir um pequeno incentivo por trás. Aqui vamos nós. Essa roupinha, guys. Tantã! Um conjunto completo de armadura de sapo. Com isso é fácil se agarrar as superfícies molhadas sem escorregar. Você trabalha com o Pen para perseguir todas essas notícias? Então, eu vou te... Vou dar-lhe esta armadura, peça por peça. Um bom negócio aí, Link. Enfim, essa é a minha oferta. Bem, você pode voltar para dentro. Repórter doidão, né, mano? A partir de agora, esse cara é meu parceiro. É seu parceiro, no caso. Bem, se nosso editor aqui disse que você está dentro, então parece que eu avaliei você corretamente. Tracy sabe como escolher. Tudo bem, vamos... Tudo bem, vocês dois aqui... Aqui está o que você fará. Visitar cada estábulo para obter pistas. Bem, você vai liderar tudo isso. Estábulos trazem pessoas e pessoas trazem detalhes e precisamos de detalhes agora. Tragam-me notícias. Mano, com isso aqui vai liberar muita missão secundária para a gente fazer. Muito divertida, tá? Possíveis aparições da princesa. Show! Deixa eu ver o que ele tem mais para falar. Ok, escute parceiro, estamos no rastro da verdade sobre a princesa Zelda. Não podemos deixar nem mesmo a menor pista escapar por nossas garras. Ou mão, no seu caso. Devemos visitar o maior número de estábulos possíveis. Os viajantes sempre têm muitos acontecimentos para conversar. Foi muito! Show! Liberamos aí então a missão, hein, guys? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou pular nisso aqui, né? A gente precisava... Aqui não vai ter um poço para a gente investigar, mano? Será? Vou quebrar isso aqui, né? Deixa eu ver se não tem nada aqui atrás para a gente já encerrar, manos. Opa, madeirinha. Show! Acho que ali também não tem. Beleza, estamos aqui. Agora a gente vai no próximo episódio. Finalmente chegamos, hein, guys? A gente só precisa arranjar um jeito de atravessar essa ponte que até então está quebrada, né? A gente pode seguir ali para a Vila Rito e ver o que realmente está pegando ali com a vila, né? Beleza? Dito isso então, guys. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios aqui. E se vocês querem dar uma força e assistir, ganha alguns benefícios, né? Além de assistir os vídeos antecipadamente aqui da história de Zelda Tears of the Kingdom. Peço aí que se inscreva no canal também, né? Obviamente. E se torne membro para dar aquela força. Vou ficando por aqui então. Tchau. Até o próximo vídeo.